A nossa expectativa, a nossa esperança vem com essa campanha de vacinação que foi iniciada nesta semana em todo o Brasil. Agora é uma realidade, as vacinas Coronavac contra a Covid-19, elas chegaram já inclusive aqui em Três Lagoas e começa hoje, viu gente, a campanha de vacinação aqui na cidade. A imunização, ela será feita em etapas e uma novidade que foi anunciada ontem, infelizmente, é a redução de doses da vacina disponíveis aqui para Três Lagoas. A Tati Sima, ela acompanhou inclusive uma coletiva de imprensa com o prefeito Ângelo Guerreiro, com o pessoal da saúde, falando justamente sobre isso, sobre o início dessa campanha de vacinação e sobre a redução das doses que vieram para Três Lagoas nesta primeira etapa, Tati. Um resumo aí do que foi divulgado nesta coletiva. As doses da vacina contra a Covid-19 já foram distribuídas em todos os municípios do interior de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, as doses chegaram na madrugada de ontem e um comboio das polícias militares civil. Ontem à tarde, autoridades da nossa cidade concederam uma entrevista coletiva e explicaram como que vai funcionar a partir de agora. Algumas mudanças ocorreram entre segunda e terça-feira, viu? A principal delas é uma alteração feita pelo Ministério da Saúde, que exclui idosos com mais de 75 anos do grupo prioritário a receber a imunização nessa primeira etapa. Profissionais da saúde que não trabalham diretamente na linha de frente à Covid também não serão imunizados por enquanto, viu? Por conta disso, o número de doses que Três Lagoas recebeu diminuiu drasticamente daquele que a gente havia anunciado anteriormente. O município esperava receber 6.766 doses, mas o total recebido foi de 2.702 doses. Vamos acompanhar agora um trecho do que a Secretária Municipal de Saúde disse nessa live. Por conta de uma mudança que nós tivemos do próprio Ministério da Saúde em relação à entrega dessas doses, nós tivemos que fazer algumas alterações no nosso plano municipal de vacinação. Nosso primeiro grupo a receber, então, essas doses aí de vacina são os trabalhadores em saúde, tá? Valendo frisar que são trabalhadores tanto da rede SUS como da rede privada, nós temos aqui um montante de 1.199 vacinas para serem aplicadas nesse público-alvo nessa, então, primeira etapa, certo? Nós iremos contemplar servidores do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, da Cacemes, da UPA, do SAMU e da nossa Atenção Básica. Então, são esses aqui, 1.199 servidores profissionais de saúde que irão receber essas primeiras doses já a partir de amanhã. Nessa primeira etapa, trabalhadores de saúde, nós iremos imunizar 37% dos nossos trabalhadores em saúde, tanto da rede privada como da rede SUS. Após, trabalhadores das salas de vacina, nós temos hoje em média 42 trabalhadores, eles também serão imunizados nessa primeira etapa. Em seguida, trabalhadores das instituições de longa permanência, temos aqui uma média de 51 trabalhadores. Também, as pessoas acima de 60 anos institucionalizadas, ou seja, aquelas pessoas que hoje vivem, asilo, casa de repouso. Temos uma média também de 45 pessoas. E aí, para finalizar, pessoas acima de 18 anos residentes na residência inclusiva. Nós temos uma média aqui em Três Lagos, um número de 14. Hoje, o que a gente pode passar para vocês é que essas pessoas serão imunizadas. As próximas etapas, a gente vai passando de acordo com o que nos for repassado também do Estado. Nessa live, a coordenadora do setor de imunização de Três Lagos, a Humberta Azambuja, também destacou dois pontos que têm gerado muita polêmica e dúvida na população. Que é a respeito da eficácia da vacina e também que trata-se de uma vacina feita em um tempo recorde. Essa vacina, ela foi descoberta, ela foi criada, ou melhor dizendo, num recorde mundial. A vacina que demorou menos tempo para ser criada, ela demorou quatro anos, né? Ela foi criada pelo médico americano, Maurice Hillman, e ela demorou o recorde mundial de quatro anos. Porque, normalmente, uma vacina demora, em média, 20 anos para ser elaborada e chegar até o consumidor final, que somos nós, que iremos recebê-la. Essa vacina foi liberada, conforme todos já sabem, que foi amplamente divulgado pela mídia, para ser usada de forma emergencial. Então, nós estamos aqui tentando minimizar as mortes, as internações e, sobretudo, leitos de UTI, conforme todos estamos vendo na mídia nacional. Então, qual foi o resultado final da cobertura da eficácia da vacina? Em torno de 50% na população em geral. Porém, o foco, neste primeiro momento, não é a população em geral. O foco, neste primeiro momento, é o profissional que está na linha de frente e, também, futuramente, muito em breve, o idoso, que é, também, o público-alvo de maior suscetibilidade para a doença. Neste grupo específico, dos doentes, os testes foram em torno de 97% de eficácia. Então, quando a gente fala em população em geral, foi em torno de 50%. Para a população que, se precisar ser internada, não precisará de ir para o respirador, a eficácia é em torno de 90%. Então, é o que temos para o momento, é o que nós vamos aplicar. Foi liberada pela Anvisa de modo emergencial, porém, foi liberado pela Anvisa. Então, nós temos a tranquilidade de aplicar, de utilizar desta vacina. Então, neste momento, os números são esses. 50% para a população em geral, em torno de 90% para as pessoas já acometidas pela doença. A coordenadora do setor de imunização também pontuou sobre a segunda dose da vacina e a expectativa pela chegada de nova remessa, que ainda não tem data. Nós estávamos trabalhando com uma previsão de doses, por isso fizemos um plano municipal, conforme a nossa secretária Elane já colocou, que nós estávamos planejando receber em torno de 6 mil doses, que atenderiam inicialmente, conforme o Plano Nacional também já disse. Nós não estamos inventando, nós estamos repassando os planos do PNI Nacional, que é o Programa Nacional de Imunização. Estamos seguindo os passos do Governo Federal e do Governo Estadual. Inicialmente, iríamos receber 6 mil doses, então nós contemplaríamos o público de trabalhadores da saúde, que o nosso município é em torno de 3 mil pessoas, contemplando a rede pública e privada, e mais a população de idosos a partir de 75 anos, que somam mais em torno de 3 mil pessoas. Então seria esse inicial de 6 mil. Não recebemos esse total, por quê? Porque a vacina, eu sempre brinco que não é uma máquina de xerox que fabrica a vacina, gente. É um laboratório credenciado, respeitado, que tem ali um controle de qualidade a ser cumprido rigorosamente. Então nós recebemos um total de 2 mil, que serão, na verdade, para atender mil pessoas. Por quê? Porque já vieram a primeira e a segunda dose deste mesmo público. Por quê? Porque a pessoa que recebeu a primeira dose, por exemplo, da vacina da China, que é a Coronavac, ela tem que receber a segunda dose da mesma vacina, para que a gente consiga manter a eficácia que foi colocada aqui no início. Então essas pessoas que irão tomar a primeira já estão com a segunda dose guardada para elas. Nós não temos previsão, nós não sabemos, nós estamos à mercê mesmo. Não é nem do plano nacional, é da produção do laboratório nacional. Nós acreditamos receber toda semana, mas ainda não sabemos. Assim que soubermos, nós colocaremos isso para comunicação, para trazer a mídia. Então, no momento hoje, temos 2 mil doses. Não temos ainda a perspectiva de nova carga. E o prefeito Ângelo Guerreiro também aproveitou a coletiva de imprensa virtual para fazer algumas considerações a respeito do que prevê o plano de imunização nacional contra a Covid-19. Ele também destacou que é importante que os moradores tenham um pouco mais de compreensão e paciência. Não basta simplesmente ter o dinheiro e querer para poder fazer a aquisição das doses. As vacinas, as doses, elas são controladas pelo governo federal. Então, por mais que nós queremos sairmos com a dosagem maior, é impossível. Então, como aqui muito bem falou as nossas técnicas, a secretária de saúde fez a sua explanação e dizer a cada um que nesse momento, claro que é um anseio de todos nós. Vocês, neste momento, estão imaginando. É muito pouco para 123 mil habitantes, realmente. Mas não é diferente outros municípios e outras capitais. Mas podemos dizer a todos. Vamos erguer a mão para cima e agradecer a Deus e todas essas pessoas que trabalharam incansavelmente na ciência para que a agilidade e a rapidez, como aqui foi dito, que a primeira vacina que ela foi, que ela saiu recorde com quatro anos. Nós podemos dizer que essa vacina, ela está saindo há menos de um ano. Podemos dizer há nove meses, há dez meses. Então, a todos nós, família Translagoense, família brasileira, é uma grande vitória para todos nós. Basta nós acreditarmos. E, acima de tudo, fazemos a nossa parte também. Agora, a linha de frente, como foi muito bem dito aqui, é 37% dos profissionais da saúde que estão aí no dia a dia, que nós estamos vivenciando, que, em momento algum, eles não mediram esforço para estar ali salvando vidas. Então, nada mais do que justo. Eu gostaria que esse fosse 100% dos profissionais de saúde, para poder ainda mais trabalhar com tranquilidade e com esse amor que carregam no seu coração ao próximo. Mas vocês podem ter certeza que o primeiro passe nós iniciamos. O país iniciou. Então, agora, só darmos continuidade. E fazemos aqui uma ratificação nessa dose de 2.702. Então, na verdade, se nós aqui é D1, D2, que são duas doses. Então, na verdade, elas se tornam 1.351 doses. Então, vão ser atendidos 1.351 pessoas, para que isso deixe bem esclarecido a todos que não é 2.700 e duas doses. É 1.351 doses. Porque elas são divididas em duas partes. Primeira, após 14, 15 dias. De 14 até um mês, a segunda dose. Então, já um grande avanço. Acreditamos que nesse intervalo teremos, já em breve, boas, ótimas notícias, com certeza, não resta dúvida. E vamos, junto, enfrentarmos esse inimigo invisível que tanto assolou nós, brasileiros, que impactou a economia do país. E agora estamos esperançosos. Só que temos que termos mais paciência. E, acima de tudo, fazemos a nossa parte. Como nós, do poder público, estamos fazendo. Então, cabe a cada um fazer um pouco mais de esforço para que realmente nós possamos, aí, juntos, de mão dadas, em breve, voltarmos à normalidade. É o que eu tenho a dizer. Meus sinceros agradecimentos a toda a equipe, a cada um de vocês. Bom, então, está aí um resumão do que ocorreu nessa coletiva de imprensa ontem à tarde. E só uma última informação é que começa, portanto, hoje a vacinação dos grupos prioritários nessa primeira etapa. 1.199 profissionais da saúde atuantes na linha de frente à pandemia são os primeiros a receber a imunização. A gente está falando de trabalhadores dos hospitais auxiliadora e também do Hospital Cacemes, do SAMU, UPA e trabalhadores da rede de atenção básica de saúde do município. Tchau. Tchau.